Música Música Aí tá bom, tá confortável pra você Zé Maia? Não, tá bom, tranquilo Tá bom Ô Zé Maia, disse que você queria conhecer o Chico Abeia O Chico Abeia veio... Opa! Calma aí, meu irmão Ele tá bravo com nós? Não Eu nunca vi boi fazer isso, não Então, a gente queria conhecer Você acompanha os vídeos do senhor lá Sempre lá, nem sempre falar pra esposa lá Um dia eu quero conhecer o Chico pessoalmente Trabalhando nesses lados aqui Deus escutou você, rapaz Escutou, e hoje deu certo Quando o rapaz falou, eu falei Nossa, agora trabalhando aqui A gente conhece o Chico Na zeração de terra no passado Acompanhei os vídeos Os vídeos que você fez Cacheiro de Minas Conceição dos Ouros Essas partes lá A gente acompanha tudo, né? Aham Escuta, ô Zé Maia Mas vamos explicar pra turma Que lugar que é esse aqui Nós estamos no Bairro da Mata Sim Maria da Fé Maria da Fé Você tá trabalhando aqui Com calçamento de rua Eu presto serviço pra prefeitura Eu presto serviço pra prefeitura de Maria da Fé Eu moro em Itajubá E presto serviço pra prefeitura de Maria da Fé Eu trabalho em todos os bairros da área aqui, né? Então a gente tá sempre trabalhando por aqui, né? Tá certo E quando que você escapou da roça? Olha, eu saí da roça lá de Conceição dos Ouros Em torno de 89 Que eu vim embora pra Itajubá Mas você tinha que idade, mais ou menos? Quando eu vim embora pra Itajubá Eu tinha 19 anos 19 anos Até então eu trabalhava na roça Na área rural Lá na fazenda do bairro Sertãozinho Lá, próximo lá Então, uma curiosidade que eu tenho Por que que você saiu da roça? Quando eu saí da roça Por exemplo, eu trabalhava na roça lá E como era muito difícil Aquelas partes da erva, né? Vim procurar uma área melhor pra cidade, né? Trabalhar A área melhor é o quê? A gente tenta dar um emprego melhor, né? Ganhar um pouquinho mais Um pouquinho mais Porque na roça, como dizem Não é ruim, não Eu gosto da roça até hoje, por exemplo Eu gosto muito de trabalhar na roça Hoje eu me habituo muito com a parte por aqui Por trabalhar na roça Eu tô trabalhando na roça Eu tô na paz Tranquilo Gosto muito da parte mesmo E aí vim pra cidade Pra trabalhar pouco tempo Depois talvez voltar de novo Só que aí quando eu vim pra Itajubá Em 89 O que que aconteceu? Eu cheguei Trabalhei num prédio lá De vigila Uns três anos Depois em Itajubá mesmo Conheci a esposa Casei E tô lá Trinta anos em Itajubá até hoje A esposa segurou você lá Segurou lá E fiquei Acabei não voltando mais E hoje Comecei a trabalhar com a área de pedreiro Aquelas partes em Itajubá Trabalhei com muitas obras lá, né? É Por volta de 2007 Envolvi com calçamento E gosto de calçamento hoje Acabei ficando E 2020 vim pra Maria da Fé E agora tô intocado pra cá Piscando E pra prefeitura aqui Então você virou funcionário Da prefeitura de Maria da Fé, é isso? É, eu trabalho pra uma firma De Itajubá Que é terceirizada Que é terceirizada Que presta serviço por aqui Tá certo E aí no dia que eu vim Tinha, tava precisando Um calceteiro Que hoje não tá tendo Muita parte dessa área Do calçamento, né? Ah é? Tá faltando É uma arte, né? É uma arte Vocês tem que botar areia certinho Sim Nivelar E por exemplo Hoje Que eu comento Que a turma Não é só um comentário Mas por exemplo A rapaziada mais nova Por exemplo Eles não enfrentam Serviço bruto hoje Então tá faltando Na parte de calçamento Tá faltando Mão de obra Mão de obra Eu gosto muito Da parte do calçamento Eu gosto muito Eu tô no calçamento Eu tô tranquilo Você viu que eu parei Com a profissão de pedreiro E fiquei soca de calçamento Pois é Pois de vez em quando Surge uma vaga Faça os rubicos Eu gosto muito Da profissão de pedreiro também Mas é tranquilo É bom, eu gosto Então, por causa de você Saber fazer esse calçamento Um pouquinho mais Sim Tá Porque não tá sobrando Calçamento aí É, não tá sobrando E por exemplo A parte que eu falo Pra turma também É um serviço pesado Muito cansativo Pelo sol também Mas eu, por exemplo Gosto e E dá pra tirar mais Que de pedreiro também Ah, dá pra tirar mais Que de pedreiro Ah, dá pra tirar mais De pedreiro Dá, tranquilo Caramba Calçamento também mais É um serviço pesado Meio bruto E a gente judia Dá a mão um pouquinho Mas lá em São Paulo Pedreiro ganha bem, viu Ganha Não, pedreiro pra cá Não ganha ruim também não Não reclama também não Eu sempre não reclamo Da parte de pedreiro também não Só que no calçamento Eu consigo mais Do que aqueles valores ainda É, mas aí você tem Garantido no fim do mês Que pedreiro tem vez Que falta serviço Não Não, eu por exemplo Em Tanjubá Trabalhei mais de 20 anos De pedreiro de Tanjubá Lá que eu vi Comecei em 89 Com as obras lá Nunca faltou Nunca faltou Eu nunca fiquei um dia parado E até hoje, por exemplo Tem muitas pessoas lá Que tá esperando Eu pro serviço Eu acabo fazendo Até no sábado Às vezes É, porque o pessoal Acostuma com a gente E fala Não, você vai fazer Se você não fizer o trabalho Por exemplo Eu não faço Vai esperar, né Eu espero Tem pessoa que tá aqui Espera eu, por exemplo Três, quatro meses Dar uma folga pra fazer A gente vai Faz alguma coisa Pra ajudar as pessoas também É E eu também gosto Da parte também, né Porém a idade vai chegando Já não vai tendo aquela disposição Mas pra continuar Que nem era Com o andar mais novo, né Mas não vai ser tranquilo Mas falar a idade Você tá com 52? 52 anos agora Então, aí você me falou Que você nasceu Lá no bairro do Sertãozinho Onde que nós acabamos De filmar O seu Joaquim Com a Ana É, quando você Da parte da Ana presente Na realidade Eu não nasci bem No bairro do Sertãozinho Quando você anda Por exemplo Você anda pra frente Uns 600 metros Que é a divisa da serra O bairro que eu morava Chama Ribeirão Pequeno Ah, tá Logo na parte Mas era com o ladinho ali Então eu cresci Junto com a Ana lá Com o pessoal da Luzia lá Conhecer o seu Jair O seu Jair A mãe deles As irmãs deles Todas lá Legal E o que eu achei Muito interessante Naquela filmagem Que eu vi Falei pra ele O que aconteceu Quando eu vi lá Que apareciam as fotos Do Sertãozinho Pequeno lá Que eu conheci Aquelas meninas de pequeno Eu cresci junto com eles Então eu ia lá Minha mãe morava pra baixo Ali coisa perna Chega de domingo E subia Ia lá O pai dele E sentava Que eu tava Aqueles casos antigos Pois é Eu perguntei pra elas Se elas lembravam Do caos que o pai contava Ela falou que não lembrava nada Pai, pra você ver O que aconteceu O dia que eu tava vendo A filmagem lá Por exemplo Na filmagem Que o senhor fez lá O que aconteceu Eu vi muita Lembrei de muita coisa Que tinha esquecido O de passar do tempo A gente vai esquecendo A corrida de trabalho Quando eu vi A filmagem da casa De quando eu vi Fazendo a base da casa Aquele fogão Que ele fez lá Aquele fogão Lindo, né Quando fez aquele fogão Lá na época Pra você ver Aquele fogão Era Tem um Mais de 50 anos, né Parece que foi Esquecer lá Foi há mais de 50 anos lá Então era bem pequenininho Eu lembro de fazer a base da casa Que as meninas tinham que Em torno de 5 5 anos lá Então eu passava com meu pai E eu achei interessante lá As meninas trabalhando Eu passava com meu pai Minha mãe lá E tava as meninas Todo pequenininho E se o pai dele E o seu Jair lá Ia pegar e Aí, ele quer sair Olha lá Ele quer aparecer também Aí saiam Lá ele ia cavando Pra parte da O arroz Capinando o arroz E as meninas pequenininhas Vinha limpando as covas de arroz Ali as fininhas A Luzia A Ana As outras meninas que moram lá Que são a Deiruzinha A Inácia A Isabel As mais velhas Isso E lá E eu Por seriedade A Ana lá Então eu era pequeno A gente ia lá Brincava muito lá Eu cresci junto com a Ana Que era turmalinho Em 80 Eu vi um grande turmalo O ano passado Eu estive na casa deles lá Até o dia Que eu fui pra lá Vou brincar com a Flora O Chico tá filmando Eu vi que é panelado de carne Mas o pedaço Não foi pelo zap Ela pra mim Você ficou com água na boca Ficou com água na boca Ela da carne de panela Mas de vez em quando Eu vou lá Ah, você se chama carne de panela? Aquelas carne... Não A gente fala Só pode falar Porque tem gente Que chamou carne de panela Mas é carne que guarda na lata Não, carne que guarda na gordura Porque minha mãe fazia muito aquilo lá E você se chama carne de panela? É, às vezes fala carne de panela Eu vi que é panelado de carne Eu já lembrei nos tempos Lá da minha mãe O par de boa Interessante pra caramba E escuta Você queria contar Um caos de carreiro? É esse? Então Essa parte Eu tava falando Um dia eu vou contar A história dessa pro Chico Ah, você tava pensando? Tô pensando Lá na parte Que a gente morou Isso é um Mas não é só uma história É um fato verídico Que eu vi com Oito anos De idade É Na casa pra baixo Morava Então tinha Essa casa Que o senhor viu ali O restante da casa Mas a gente morava Numa casa Que era dentro De um pasto de porco Antigo e grande Então Ah, é? Vocês moravam dentro? É Antigamente Desativado É desativado É E tinha uma casa De pó piques Dentro daquela parte E o que que aconteceu? Naquele determinado tempo Aí resolveu Arar aquilo Pra fazer uma plantação De feijão Sei E a casa tava lá dentro E um portão Que deve ter no máximo Um metro e vinte Um metro e vinte Mais ou menos Portão Meu pai Quando ele saia Pra ir Da cidade Que ele saia A cavalo Com a égua arriada E não conseguia Passar pelo portão Porque o portão Pequeno mesmo Então No dia que chegou Que foi arar a terra Foi a boiada Para lá E veio um rapaz Lá de Luminosa Na época Muita gente boa Um carreiro Muita gente boa Que foi pra fazer A aração de terra E quando chegou cedo Que ele chegou Com a boiada Aí meu pai Veio com a cavadeira Um martelo Pra tirar O portão Pra ele entrar Com a boiada Aí ele falou Assim pro meu pai Assim Eu pequeno De criança Sabe O pai vai A gente já teria atrás Se eu oito anos de idade Teria aí atrás Aí ele falou Pro meu pai Senhor Geraldo Mas o que Que o senhor Vai fazer com essa cavadeira Aí Ele falou Vou tirar o mordão Pra você entrar com a boiada Aí ele falou Mãe não precisa Aí meu pai Pegou e falou Pra ele assim Chamava o Cruz Mas Pra você descangar Toda a boiada E pra cangar Lá dentro da manhã De trabalho Ele falou Não, não precisa Não precisa Meu pai Não precisa Um portal Que não passava Com a égua arriada Pequeno portal Do máximo metro e vinte Ele pegou Puxou aquele chapéu Dele na cabeça Assim Na testa Assim Ele abaixou Assim Tipo assim Fez uma reza Uma oração Alguma vez E ele foi falando Com a boiada Seis bois Na canga Ele foi falando Com a boiada Os bois Fui empelotando E passou Isso faz quarenta e cinco anos Que eu vi isso Eu não esqueço Até hoje Ah, você viu isso? Vi, eu com oito anos de idade Eu não esqueço Até hoje Eu conto muito Pessoal Pra essa areia Ele passou Seis bois Na canga No lugar Que o seu pai Não passava Com a égua arriada Um portal de um metro e vinte Isso é uma coisa incrível Que eu vi Falei um dia Quando essa história Deu certo Caramba Ele passou seis bois Cangado Meu pai morreu Em dois mil e sete Aí meu pai Quando ele estava vivo Ele sempre lembrava Essa história E falava até hoje Eu não entendo Como que ele fez aquilo E era uma parte Isso é um bom carreiro Pra caramba Quando eu vi Esse boiado trabalhando Eu só gosto muito Porque eu cresci lá Em cima de carro de boi Andando cavalo Aquelas partes Mas e esse homem Você lembra o que ele fez Ele ajoelhou Ele rezou Rezar Ele rezou Porque eu era pequeno Eu lembro disso até hoje Ele só puxou o chapéu Puxou o chapéu Ele puxou o chapéu E ficou assim E ficou assim Fazendo tipo Uma oração Uma reza Em silêncio E foi falando com a boiada Quando ele foi falando com a boiada Os bois foram empelotando Ele foi triando um a um Quando a gente deu por conta A boiada já estava do lado de lá Ele passou Mas o boi tudo encangado Tudo encangado Isso é uma coisa interessante Caramba Só quem viu Mas um boi ali Já era difícil passar Porque se a gente tivesse a cavalo em pelo Você levantava a perna Passava pelo aquele portão Mas o meu pai Com a água riada Não conseguia Tanto que meu pai Veio com a cavadeira E o martelo Para abrir a cerca Para ele entrar E o rapaz entrou Com aquilo lá E eram excelentes pessoas Legal Conheci muita gente Do lado lá Zé Maia Você falou que morou Em casa de pau pique Você lembra Quando você era criança Lembro Lembra Lembro Porque a primeira casa Hoje já não tem Nem mais Nem o sinal Da casa mais de pau pique Mas a primeira casa Deixa eu fazer um comentário Por isso que eu acho bonito A casa de pau pique Que depois que acaba Não deixa rastro Exatamente As casas de cimento Desculpa os pedreiros aí Mas fica uma lixarada Para trás É um caso Às vezes tem coisa Que a gente nem deve Fazer certos comentários Mas isso eu acho Que não está afetando Em nada na parte Mas por exemplo Hoje não afeta Nessa parte Mas eu morei Em casa de pau pique Por exemplo Hoje por exemplo Está uma engenharia Mais avançada Porque os engenheiros Eu trabalho de pedreiro Há muito tempo Porém respeito A área dos pedreiros Hoje As partes da engenharia Que a gente precisa Da engenharia também Nós três moramos Em casa Feita de cimento Mas fazia uma casa Em casa de pau pique Tinha uma pedra Tinha uma pedra Mais alta que essa manilha Grande assim Então E a cama daquela época Minha mãe chamava de tarimba 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 É Estava fincado Um gancho Pegava Fincava um gancho Que se ia lá E naquele buraco Da parte da Da parede Do barrado Aí amarrava O pau atravessado Fazia a esteira De bambu E jogava o colchão De palha de milho Em cima Era um espetáculo Aquilo Aí acontecia Quando chegava Ele ia maçando Aí quando chegava Um determinado dia Ah não Não estava bom Minha mãe lá Aí mexia naquela parte Seu colchão Ficava fofinho Ainda brigava Queria brigar Ficar na cama do outro Naquele colchão Era uma maravilha Que tempo bom Hoje tem tudo Sofisticado dentro de casa Mas parece que No tempo não era bom Que nem naquela época Você também sente saudade? Eu louco Por exemplo Por que hoje Eu trabalho Para esses cantos Tudo aqui Longe para caramba De Tejubá Eu trabalho em torno De cinquenta e cinco Quilômetros Longe de Tejubá Saio de lá Cinco e meia da manhã Pera um pouquinho Você anda cinquenta e cinco quilômetros Para vir trabalhar aqui? De lá de casa Onde eu estava Lá no campo dos carneiros Lá Dava cinquenta e cinco quilômetros Mas você vende moto? Eu vende carro De carro? É Todo dia Mas o gasolina você que paga? Não Eu que pago Eu já trabalho Com o valor que a firma Tranquilo O gasolina eu mando mesmo Já está incluído Já trabalho com o valor Que dá para pagar Não reclamo não Dá para estar tranquilo Mas para você ver Eu saio lá Mas eu cheguei na área da roça É uma paz É uma tranquilidade Eu começo a ver essas partes E eu esqueço do tempo É isso que vale, né? É isso que vale Pode crer Porque quando é seu serviço Muito pesado Mas você trabalha na área de roça Na área que nem eu Que gosta da parte da roça Parece que o corpo Parece que sente aquela natureza Parece que não é tão cansativo Que nem dentro da cidade Dentro da cidade, por exemplo Eu chego lá, por exemplo Muitas obras Fim muitas obras No Itajubá mesmo Você chega Você sente a caloria Dos muros da casa Verdade O que sobe do asfalto E mais o sol A gente fica em Quatro áreas cruzadas De calor Aqui não Aqui começa Tudo livre Tudo livre Então é uma tranquilidade mesmo Eu gosto mesmo Então agora a pergunta Que tem que fazer Mas por que você não vem Com a mulher para morar para cá Não sei se tem filho também Tenho filhos Quatro filhos Mas já são todas casadas também E a mulher minha Como ela é da Ela é da cidade Ela é da cidade Ela gosta de roça sim Para vir cedo E voltar à tarde Para morar Ela não gosta Não, mas não precisa morar na roça Mora em Maria da Fé então Ah não, Maria O frio assusta eu O frio? Nossa Eu sou um cara fraco Assusta você? O frio assusta eu Ô louco Até antes eu acho engraçado por isso Que a gente fala as coisas assim E vai acontecendo E eu sempre falava assim Olha Eu, Maria da Fé Que eu moro no Jordão Nunca trabalho Por que? Por causa do frio Eu sou um cara que sinto muito frio Aí quando foi em 2020 Vim fazer o primeiro serviço para a firma A firma procurando um calceteiro Para fazer o serviço lá Não estava me encontrando Eu tinha trabalhado para a firma Em Itajubá Engenheira mesmo Aí me ligou Ficava no óbvio Falei eu faço o serviço para vocês Inclusive não era de calçamento É de paralepípedo Dentro da cidade de Maria da Fé A rua que fez lá De pedra Paralepípedo e calçamento É mais ou menos a mesma coisa O serviço Não exatamente Porque esse aqui Broquete é mais fácil Agora com aquelas pedrinhas mesmo Cortar o paralepípedo É mais difícil Ah, porque elas é desigual, né? Desigual É Então hoje, por exemplo Não é todo, por exemplo Calceteiro que pega o paralepípedo Para fazer É muito cansativo A gente trabalha abaixo de joelho O dia todo ali Chega de tarde Não tem dor Porque aguenta E a coluna? Dói demais É Aí eu vim para fazer o serviço lá Aí depois E quando terminou o serviço Que virou o ano do mandato anterior Aí o senhor Adilson ganhou a eleição E veio E pediu para a gente continuar com eles aí E eu continuei Estou indo agora E parece que vai varar mais Até uns dois anos para frente Com o assamento E eu gosto Com o assamento E juntou uma coisa, né? E você vai aposentar, não? Ah, não sei Eu não devo, né? Não, mas Está calculado Tem uma idade aí que você vai, né? Ah, não, deve demorar Vai, mas porque Por exemplo Parte do tempo de roça Que eu perdi naquela época Vai perder, né? Não era registrado Então não inclui E a sua família Não tinha propriedade da terra também, né? Não, não tinha Porque meu pai trabalhava Tinha meio numa fazenda Como não era registrado É Então hoje Uns oito anos Que eu trabalhei na roça direto lá Vai perder É Vai perder aquilo Não inclui Mas está bom Eu não reclamo, não A gente vai trabalhar Está bom, né? Não, Deus dando força para a gente Aí a gente vai longe É isso aí, Zé Maia Mas você sabe Você imagina o que você vai fazer Quando se aposentar, não? Ah, não Não, não penso nessa parte Não, você nem pensa? Não, não penso, não Eu deixo as coisas acontecendo mesmo E eu coloco Deus na frente Em primeiro lugar Legal E o dia de manhã Deus pertence, né? Muito legal Que Deus dê força e saúde para a gente Para bastante tempo mesmo Até os pessoal falam assim Não, mas A gente já está ficando Com a idade avançada Para esse tipo de orçamento Realmente Porque o tipo de orçamento Para a idade de jovem Exige muito Exige muito Mas como eu vou trabalhando aí Como vocês dizem O corpo está aguentando E a gente trabalhando tranquilo E chega lá Uma hora, uma dorzinha de coluna aqui Uma coisinha ali Mas depois já melhora A gente já esquece daquilo, né? É E vamos trabalhando até onde der Porque trabalhar é bom, né? Eu também acho Meu pai trabalhou Morreu com 70 anos Meu pai Ele trabalhou até um mês Antes de falecer Oh, benção Ele aposentou Não parava Aí a minha mãe falava Para, você já aposentou Parou Ele falou Não A gente está trabalhando Isso é muito bom É saúde Ele saía de Conceição dos Ouro E ia trabalhar Lá perto de Poço Alegre No caminhão de Boia Fria Lá O dia que ele chegou lá Que ele passou mal No serviço lá Que tiveram que Colocar ele no caminhão de Boia Fria Ele levou embora Chegou lá Minha mãe disse que Ele estava ajudando Ele desceu do caminhão Ele fraco Eu não consegui parar em pé Assim Daquele dia Ele só durou 35 dias Mas morreu Trabalhou praticamente um mês Antes de morrer E ele falava Ele sempre falava mesmo assim Porque ele tinha aquelas coisas Que falavam Quando eu era pequeno assim Não deixou eu estudar, né? Ele não deixou? Não, não deixou Então você não foi na escola? Eu fui na escola Mais tarde? Não No começo eu fui Mas muito pouco Eu comecei a estudar Com oito anos de idade A escola, por exemplo De lá de onde eu morava Na escola Dava em torno de uns 5 quilômetros Já perdia muito tempo, né? É, eu saia cortando atalho Para o meio do mal Quando eu chegava lá Chegava todo molhado Na escola Aí fiz o primeiro ano Aprendi um pouco Quando eu entrei Pelo segundo ano Para fazer a parte O que aconteceu? Meu pai tinha plantado Nossa, roça de milho Muito grande Porque esse embaixadão mesmo Que sumia de vista Um determinado dia Eu estava para Completar nove anos de idade Ele falou para minha mãe Eu vou tirar o rapazinho Para trabalhar Porque tem muito serviço Estudo Não dá camisa para ninguém Isso que ele falava Ele falava assim O homem que Que cuida de uma família E sustenta uma família O homem tem que ter força Nos braços Estudo e caneta Não dá Camisa para ninguém Assim que ele falava Encavou a enxada Para mim, pequena Falou para mim assim Olha Essa primeira enxada Eu estou Encavando para você Mas ele falava assim O brincadeiro dele Mas meu pai Não encavou a enxada Não, a primeira Foi eu que encavava Aí ele muito engraçado Tá, meu pai muito bravo Aí ele pegou Encavou a enxada Ele falou só A segunda enxada Você tem que encavar Porque o homem Que sustenta a família É um homem Que tem forças Nos vastos Para trabalhar E eu com nove anos Peguei junto com ele lá Tinha uns cafeçal Muito cafeçal Antigamente os cafés Não eram para uma Porque eu encurvo de nível Hoje não Era para cima Ah é? Os bem antigais É o mesmo Nas ruas Para cima Olha Ele pegava aquelas ruas De café assim E estava lá Aí ele capinava Quatro, cinco Pés de café Lá sempre Colocava a cabeça No vão No meio de café Assim Para olhar O que você estava fazendo E eu dando o que tinha Lá atrás Fazendo o máximo Ele olhava assim Eu falava assim Mas espera aí Você está aí atrás ainda Quando eu tinha essa idade Eu deixava meu pai Batando no gatinho Eu olhava assim Eu falava Mas não está Não é mentira dele Aí foi Fui trabalhando Trabalhando Quando eu passei Dos doze Para os treze anos Aí eu já fazia Quando eu cheguei Com doze Para treze anos Começou a acompanhar ele Exatamente Eu comecei a escorar Ele bem chato Quando eu cheguei A os treze anos Eu comecei a acompanhar ele Porque eu já estava Trabalhando aí dos nove Então o corpo Já tinha acostumado Eu já tinha pegado Resistência Aí tinha aqueles mutirão Se ele não podia ir Ele já mandava Eu ir na confiança Porque ele sabia Que eu ia E ia fazer o serviço direito Que legal Mas por exemplo Na parte do estudo Um pouco Fez um pouco de falta Porque hoje Por exemplo Se eu tivesse um pouco Mais de estudo Talvez eu estaria Sei lá Ocupando um outro cargo Qualquer Por não reclamo também não Porque o cargo Que eu trabalho hoje Está muito bom Não reclamo de jeito nenhum Mas talvez Seria um serviço mais leve A coisa Talvez se o serviço leve Às vezes não seja bom Para mim Que nem eu seja hoje Quem sabe Exatamente Eu analiso essa parte Porque quando a gente Está trabalhando Os pessoal chegam Estão trabalhando cedo De manhã Sai por aí A resistência do corpo É outra Se você está com Partiu com a terra Concordo plenamente A resistência é outra Se a gente para O corpo vai acostumando Para aquele serviço leve Assim eu penso É mas você está certo Sim Mas eu por exemplo Eu agradeço muito Meu pai Pelo O que ele me fez Porque ele me ensinou Trabalhar hoje por exemplo Eu chego no calçamento aqui Se faltar o calçamento Por exemplo Eu pego uma roçada de pasta Aquilar de serra Eu faço do mesmo jeito Qualquer serviço para mim Não tem serviço difícil Que legal É eu trabalhei muito Roçada de pasta Capim de arroz Capim de milho Lá para o lado De Conceição dos Ouro Lá é muita Tratação de mandioca Trabalhei muito Em ranking de mandioca Aquelas coisas Então o que acontecia Eu sofri bastante No mais novo Porque o seguinte Chegava lá Então eu tinha Os caras grandão Fortes né Aqueles jacar Grande assim E eles pegavam O cara pegava Jogava nas costas A gente não A gente pegava Daquilo mais fraco O cara pegava lá Dava aquele Puxado assim Jogava nas costas De gente assim E você saia Bambiando as pernas Assim né Tinha vez mais No começo Que você chegava No caminhão Os caminhões Que o senhor falava A gente não aguentava Jogar Que os caras jogavam Aí o cara Que estava lá Ele pegava Ajudava a gente Tudo E foi habituando Com serviço pesado Mas eu gosto E a sua saúde Hoje assim Como é que é Você toma Algum remédio de farmácia Alguma coisa Não Nada Não é muito difícil Eu estou na realidade Às vezes Quando aperto a coisa Por exemplo Às vezes eu mexo Com parte dos meio fio Que é pesado O meio fio é mais pesado O meio fio é O meio fio dá No serviço de meio fio Por exemplo Serviço pesado A gente tem que Pegar o jeito do serviço A gente sabe Tranquilo Só que na correria A gente acaba esquecendo Tem vezes que eu pego De mau jeito Às vezes Então o que acontece Aí começa a doer Muito Por exemplo Se chegar Começar a doer Muito as costas Por exemplo A coluna Olha um pouquinho Eu vou lá Tomo remédio de farmácia Mas não gosto Eu prefiro mais assim Tipo Esses remédios Que eu Você ainda usa? Não usa? É Fala 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 o que você usa Eu lá Por exemplo Eu pego Arnica Chumango 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 Você conhece? É arnica Chumango E bentruz Bentruz Curte ele no álcool E deixa E piracá Você não conhece? Porque piracá Caberia nesse aí Não conheço Não conhece Mas vai que a gente conhece Por outro nome É pode ser Diz também Que tempo atrás Eu tinha Mas acabou Tem que fazer de novo Diz também Que o caroço de abacate Também muito bom Também Então assim Por exemplo Eu sempre conto As histórias para a turma O pessoal Que tem um dia O rapaz brincou comigo Ele falou assim Esse negócio Se eu ir Não é nem macumba Não Eu falei não Graças a Deus Não né O remédio no álcool? Não É um remédio Por exemplo Ele estava trabalhando Fazendo aquela quadra Em Itajubá Em Itajubá Perto do Corpo do Bombeiro E o que aconteceu? O rapaz chegou De manhã cedo Trabalhando com nós lá Aí quando foi Ele começou a tomar Na quarta-feira Quando foi no sábado Ele foi jogar bola Ele foi jogar bola E chutou o chão Lá na bola E o joelho dele inchou Na segunda-feira Ele foi Mas não colocava o pé no chão Chegou lá Não colocava o pé no chão Ele falou Liga para o patrão E fala que Eu não vou conseguir trabalhar Porque o joelho inchado mesmo Muito inchado mesmo Eu falei Mas esse joelho inchado Seu por exemplo Isso aí tem um remédio Que cura você De hoje para amanhã Ah foi o bruxo Que dá o remédio É aí ele pegou Vem com você Falou Mas que remédio que é Eu expliquei para ele direitinho E na vargem lá Tinha muito A parte do Do mentruz Sei O chumango Fui lá peguei E expliquei para ele Que na forma que eu fazia Por exemplo Você pega o O chumango O mentruz Coloca num pano primeiro Machuca ele Vai macetando ele Até ele ficar mesmo Aquela massa mesmo Depois que aquela massa Está pronta Com um pouco de sal Tudo Você joga umas gotas De vinagre Naquilo Esquenta no fogo Aquele pano no fogo Nossa Esquenta no fogo Então entendi Por que ele perguntou Se era uma rumba Aí era engraçado Porque depois Aí ele pega aquilo lá Aí ele pega E envolve aquilo ali Na parte machucada Que sim certo No caso dele foi no joelho Envolve na parte do joelho Aqui E você deixa Você pode estar com a torção Que for no joelho No tornozelo Mas no dia seguinte Pode estar doendo Já aliviou Mas você está andando Normal Que legal Aí ele pegou Fez o paninho O remédio Fiz Falei Ele faz lá desse jeito Ele chegou a noite Fez Aí no outro dia Ele chegou andando Tranquilo Mas o que aconteceu Sarou assim Bebeu pinga Ele falou Não Eu acho que você Não é mesmo É só remédio Pronto Não tem nada Para brincar Com ele É muito brigalhão Mas por exemplo Essas trançagens Arnica Muita coisa Por exemplo Eu achei Por exemplo Agora não tem Não está muito Na época dela não Até eu andei olhando Para essas beiradas Não tem Só achei um pezinho seco ali Mas a arnica Por exemplo Essa arnica Que você fala É uma que cheirosinha Isso As folhinhas assim Folhinhas desse jeito Assim mais ou menos Isso Vou botar a fotografia Da ela aqui Depois o povo E eu trabalho Eu achei o pé De arnica Eu já levo as folhas Eu levo E chego lá Jogo no álcool Junto com o meu Você vai juntando Vou juntando E deixo lá Porque nunca sabe Quando dá uma dor nas costas Uma torção no pé Alguma coisa Por exemplo Se eu derrubar Por exemplo Um broquete Cheguei por exemplo Eu derrubar um broquete No pé Por exemplo Já aconteceu? Já muito Já muito Eu por exemplo Todas as unhas Do meu dedo Não são as originais Mas arranquei todas Já no broquete Jura? Todas Não tem nenhuma A moinha da mão Dá mal Do pé Já aconteceu Derrubar broquete Em cima Às vezes machuca E tudo que eu faço Derrubei lá E eu não perco tempo Com a parte Por exemplo As partes que eu uso muito Essa parte da arnica Com o mentruz E o chumango Ou então O limão rosa Dá um banho Com o limão Corta o limão Para o meio Esquenta ele na frigideira É mesmo? Nunca fez? Não Se um dia você machucar Você faz você Machucou qualquer parte Do joelho por exemplo Você vai lá Corta o limão rosa No meio Joga ele na frigideira Esquenta ele Até um certo ponto Coisa que não dá Para queimar a pele Tá Aí passa um sal Nela Nasguas de vinagre Você vai passando Daquele banho de limão Enrola um pano em cima Quem que ensinou isso Para vocês Amanhã? Isso eu aprendi Desde muito pequeno Vi a minha avó falando Minha mãe falava Meu pai Então essas partes Por exemplo E vim aprender as partes E você não esqueceu Porque tem muita gente Que largou de mão Eu não largo mão Porque o seguinte As coisas boas A gente não pode esquecer Agora é assim Deixa eu fazer uma positiva As coisas boas A gente não pode esquecer Não pode esquecer Eu falo para a turma Olha O que é bom Não pode esquecer A gente que trabalha Numa correria Por exemplo Do dia a dia Eu penso assim Se acontece uma coisa ruim Alguma coisa A gente tem que fazer o máximo Para tirar aquilo da cabeça Porque aquilo não é bom Para o corpo da gente Em qualquer parte que seja Mas Por exemplo Aí a gente vai Mas as partes Por exemplo Dessas partes de remédio Inclusive Quando eu morava Na roça Lá mesmo Eu ainda tinha bem Mais conhecimento mesmo Hoje como eu vim para a cidade Eu fiquei me desligando Porque correria de serviço Por exemplo Não dá tempo Você pegar a planta Eu saio por exemplo Quatro e cinco e meia Eu estou saindo de casa Chego aqui Chego que está escuro Direto no serviço Sábado desde o trabalho Uma coisa aqui Uma coisa ali Então a gente não consegue É tudo Estar em contato Com as plantas Eu estava em contato Na roça Por exemplo Lá tinha muita parte Muita coisa boa Lá por exemplo E as coisas boas Que eu falo As coisas boas Que é um remédio natural Por exemplo Não deixa Esse remédio acabar Por exemplo E tinha vários remédios Por exemplo Eu conhecia muito E benzedor Benzedera Você lembra ou não Tinha? Ah não Para lá tinha Tinha também Tinha Lá tinha Benzedera boa mesmo Mas você nunca Aprendeu nada com eles Nunca cheguei Aprendeu Porque não tinha tempo A gente cresceu direto No trabalho É Mas é Você estava contando Eu te interrompi Quando eu Esqueci o que você estava falando Você ia falar dos remédios É exato Quando eu morava na roça Por exemplo Tinha muito remédio Que as vezes A gente capta Quando eu vejo Eu lembro É Então tinha um remédio Eu esqueço o nome dele Outro dia Numa reportagem Você fez uma filmagem Ele trouxe florzinha roxinha Roxinha? É Tipo azulzinha Então Eu esqueço o nome dela Não é o Piracá Porque o Piracá Também tem azulzinha Ah O Gervão Gervão Ah Gervão Gervão Aquilo lá também É um remédio muito bom Aí tinha aquela Erva de bicho Erva de Santa Maria Erva de Santa Maria O Gervão é para que? Você lembra? Não lembro Mas a minha mãe usava muito Eu lembro que era para estômago Antestino Creio que seja alguma coisa assim É E por exemplo Hortelã Por exemplo Coisas que o pessoal fala assim Por exemplo Parte de resfriado Aquele favaca 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 por exemplo Um chá daquele lá É coisa que a gente vê E é bom que a gente aprende aquilo Não é uma coisa ruim que aconteceu Mas é uma coisa boa Que a gente lembra Para saber até que parte Os remédios são úteis Com certeza Um amigo meu De muito tempo da roça E pegou um resfriado Chega lá Trabalha na capina de café Chega lá Chega a noite A mãe dele vai lá E faz um chá daquele favaca Para ele E uma espirina E deu uma espirina para ele E tomou aquele chá de favaca O favaca é quente É E não pode molhar Quando chega no outro dia Ele levanta cedo E toma a água gelada De uma mina que tinha Você acredita que ele teve Quase seis meses Sem falar Não sortava a fala Nossa A gente pensa Por exemplo Os remédios de raiz Se não usar ele direito Ele pode ser Mais perigoso Que o remédio de farmácia Por exemplo Porque é complicado É Tem que saber usar Tem que saber usar ele Porque não pode exagerar Também não Porque tem por exemplo Lá tinha aquele guaco 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 Quando eu vejo O senhor fazer aquelas entrevistas Você lembra tudo Eu vou lembrando E aí o que eu achei interessante Na filmagem que eu vi Semana passada Lá com a Luzia Quando você filmou Com a Luzia Que eu vi mostrando Eu voltei lá no passado Fiquei lembrando do tempo É porque lá era Você cresceu ali Você viu as Que chegava lá Por exemplo O pai Dez Era uma pessoa Muito sistemática Muito gente boa Mas muito sistemática É Então como a gente Era de dentro da casa Outras pessoas de fora Ele não deixava muito Até descer Nas rodas d'água Nos maquinários Ah porque é perigoso Perigoso também É Mas como era lá Que nem eu falei para o senhor Que eu chegava Ele tinha muita boa vontade De me explicar as coisas Só que naquela época Eu muito criança Não tinha noção das coisas Aham Aí chegava lá Minha mãe estava conversando Com as moças lá dentro E falava Vem aqui Aí ele lá mostrava para mim Ele falava assim Ah isso que eu fiz isso Que fiz isso Que isso Que isso Mas vocês que é criança Vocês nunca podem vir aqui Dava conselho Se um dia estiver aqui Por exemplo Se a gente não estiver aqui Vocês não podem vir aqui Isso que é perigoso E explicava E gostava muito de mim E depois foi quando eu vim Eu vim para Itajubá em 89 Foi quando ele faleceu Quando eu vim para Itajubá Foi quando ele faleceu Tinha 51 anos Parece 52 Faleceu novo Acho que é 51 É isso mesmo Eu acho que é 51 Ele faleceu Foi quando eu vim para Itajubá Então quer dizer Quando ele faleceu Eu tinha idade minha Hoje praticamente Você deu problema no rim dele Foi Deu problema no rim Eu cheguei a visitar ele No hospital lá E é uma coisa interessante Mas a parte Por exemplo De carpintaria Tem Eu falo hoje Por exemplo Uma coisa Comentários Trabalhei muito em Itajubá Tem muitos carpinteiros Bom Bom mesmo Que a gente pode falar Ele é o carpinteiro de primeira Mas igual ele Eu nunca vi Ele montava Por exemplo Uma casa Por exemplo E na Hoje por exemplo Tem os projetos O engenheiro vem Para o projeto O ângulo Para a casa daquela lá Por exemplo Tem as medidas Da engenharia O projeto dele é na cabeça Na cabeça É Ele chegava Cheguei uma vez Veio que ele Foi fazer uma casa lá E meu pai passou perto Lá E chegava no senhor Por exemplo Falava assim O senhor quer fazer Uma casa que tamanho Aí eu quero uma casa Por exemplo Três quartos Uma sala Uma cozinha Acho que ele ia desenhar Na cabeça Que tamanho Que é a casa Ele fala assim A casa O quarto Essa casa Ela vai dar Doze metros Quadrados Ele mediu Dos doze metros Quadrados Ele cortava Toda aquela madeira Ali Sem ter a parede levantada Nossa É Ele cortava Toda aquela madeira Ali por exemplo E depois Só encaixava em cima Caramba Mas aí eu penso Por exemplo Que nem eu vi O rapaz falando lá Eu imagino Por exemplo Que nem a gente Estava falando Naquela hora A gente Acompanha Por exemplo A gente precisa Da engenharia É a parte Que a tecnologia Mudou A tecnologia é outra Mas se você analisar Naquela época Por exemplo Fazer uma roda D'água daquela Movida a água Pra tocar o moinho E tudo mais Lá assim Você viu os detalhes Daquela roda Detalhes duros E como eu acompanhei Desde pequeno Desde muito pequeno Lá Eu acho interessante Por exemplo Se fosse hoje Por exemplo É que a gente Quando é criança A gente não tem Aquela noção Das coisas Mas por exemplo Se ele tivesse durado Mais tempo Por exemplo O que ele não teria feito Olha Quando eu tomei Conhecimento de obras Se ele fosse vivo ainda Eu voltaria lá Para ele me ensinar Alguma coisa Eu voltaria Que legal Porque como eu disse O tempo passa E cada um de nós Tem um tempo No mercado Mas pelo menos Eu apreciei Muita coisa boa Da parte Que eu vi ele fazer lá Só vi as prateleiras Que ele fez Sim Os armarinhos Os armarinhos Tudo Coisa fina mesmo As ferramentas Que tinha lá Que legal E era interessante Eu lembro Por exemplo Eu ainda falei Para a mulher minha Conversando com ela A sua mulher Assiste os vídeos Assiste com a mãe minha Ela gosta Gosta demais Porque ela é da cidade Não Mas ela gosta Quando a gente Começou a assistir lá Que ela viu o primeiro Vídeo seu De lá Ela não parou mais E ela tem mais tempo Eu falo com ela Você está roubando os vídeos Do Chico meu Porque o Chico tarde Não tem muito tempo Mas aí Por exemplo A gente passava Com a minha mãe Com o meu pai lá O senhor viu o carrinho Que a moça falou aqui Sim O carrinho Que ele carregava café Sim Então a gente passava lá Aí passava na garopa Do meu pai Do cavalo Aí ele estava lá Puxando o carrinho Cheio de café Trazendo lá do morro Do cafezal Trazendo o carrinho De café Tranquilo E aquelas minadas Que era Ana Luzia As meninas lá Vinha ajudando Segurar Puxando aquelas coisas Ela falando Uma ficava na frente Outra atrás Puxando lá E tem o carrinho Até hoje Tem Está lá É interessante Onde que eu fui lá Da última vez Eu cheguei lá Até perto da roda d'água Para mostrar para as meninas As meninas não conhecem Esse tipo de coisa A roda d'água Agora é de metal Que fizeram De metal Eu vi lá mudou Porque não achou Uma pessoa adequada Para fazer Para você ver Não tem mais No decorrer dos tempos Hoje por exemplo Está certo Tem alguns carpinteiros Que fazem sim É mas vai achar eles O problema é achar Esse carpinteiro E tem o tempo Para fazer Cadê Sim E porque a realidade O problema é o seguinte O que o senhor falou Tempo O carpinteiro Às vezes Ele sabe fazer aquilo Só que aquilo Vai tomar um tempo Maior Por ser um negócio Muito detalhado Muito corte Tudo Às vezes o preço Por exemplo Que o cara vai cobrar Para ele é pouco Quem vai pagar Se torna caro Muito Porque então Aí o que acontece Vai lá O serrareiro faz mais rápido É uma coisa mais prática Na base da solda Mas por exemplo Se encontrar um carpinteiro Por exemplo Que faça Seria uma coisa boa Que valeria o preço Muito bom E as coisas que eles tem lá É uma raridade mesmo É raridade E como eu fiz parte Daquela parte Do crescimento Lá junto com eles Eu sempre vou para lá Legal E eu falo para você É interessante É muito bom Os Neymar Eu acho que Já deu uma entrevista Boa aqui Deu Se não Falamos demais Não falou demais Não Eu até ficaria Escutando você Porque eu acho Que tem mais história Não tem Então eu falo Por exemplo Tem muitas histórias Sabe e nós encontra outra vez Não diz nem quando Então o senhor sempre pergunta Para a turma De histórias De assombração As coisas Vou contar um rapidinho Ah isso Conheço muito Mas vou contar Você conhece muito? Muitas Muitas mesmo Um dia talvez A gente conversa mais Com o mais sempre Não Eu vou pegar o seu contato Na casa que a gente morava Não nessa casa Que eu mostrei para o senhor Na foto Na casa Que era a casa de pau a pique Morava Então tinha uma pedra Do tamanho dessa manilha Mais ou menos Dentro da casa? Não Pular de fora Pular de fora Pedra grande sim Então pegaram Pera aquela pedra Fez a base da casa Subiu mais ou menos Esse tamanho aqui sim E tinha o meu padrinho Hoje ele mora em Santo Isabel São Paulo E quando morava Nas casas Na serra lá Era um torno De oito casas Aí depois saiu Todo mundo Ficou sem meu pai Meu pai morou Trinta anos Nessa fazenda lá Então quando chegava Eu tinha em torno Aí de Isso já era mais pequeno Eu tinha em torno De uns seis anos Mas eu não lembro Da história Porque aí minha mãe Como ela começou a contar Não deixou cair No esquecimento Porque criança Esquece as partes É E aí um dia Eu estava lá E esse padrinho meu Ele ia Todo dia Por volta das Cinco horas Cheia do trabalho Ele ia conversar Com a minha mãe Muito chegada Minha mãe e meu pai Lá E o padrinho Chegava lá E conversando E ele gostava De sentar Naquela pedra Minha mãe fazendo Fogão de lenha Fazendo as comidas Lá E ele sentado Naquela pedra Aí tranquilo Estou naquela pedra Lá bonitinha Lá Chegado lá E eu correndo Para lá Para cá Minha mãe falava Não fica correndo Não pode isso E aí minha mãe Falava Eu lembro E minha mãe Falou assim Agora vai encerrar As ave maria Senta no banquinho Aqui e fecha a porta Ele falava Não comadre Não tem problema não Porque a gente Está só conversando E a gente não está Fazendo nada de errado Tranquilo Então não tem problema não É um horário de respeito A gente respeita A ordem das ave maria Tudo Mas a gente vai conversando E do lado Do canto da casa Chocava a galinha Chocando a galinha De minha mãe A galinha Está chocando lá E lá naquela época Tinha muito cachorro no mato Que pegava galinha Aquelas coisas né Aí ele pegou E ficou sentado Naquela parte lá Dali a pouco Parecia que era um bicho Que pega aquela galinha Aquela galinha Prontou aquela griteira Como se tivesse pegado assim A minha mãe gritou Compadre Acorde a galinha Lá com o cachorro do mato Está pegando a galinha Do canto da casa lá E pertinho De distância de dois Três metros De onde ele estava sentado E que quando o cachorro do mato Pega a galinha A galinha pronta Aqueles cantos danados né A galinha Prontou aquela griteira Toda assim Ele pega E já deu aquele pulo Assim que ele chegou lá A galinha deitada No ninho Dormindo Como se nada Tivesse acontecido Olha Exatamente Na hora O cabelo dele arrepiou Ele entrou pra dentro Fechou a porta Sentou naquele banquinho Sim Ficou Aí minha mãe Falou assim Carregou a galinha Compadre E ele não falava nada Depois de um tempo Ele falou assim Olha A partir de hoje Compadre Nos encerrar da ave maria Eu nunca mais Fico pra fora de casa Porque Viu a griteira da galinha Do lado dele Coisa de três metros E poucos E chegou lá Não tinha nada E uma coisa também Que nessa mesma casa Aconteceu Eu tinha em torno De uns doze anos de idade E era uma serra lá Não tinha luz elétrica Não tinha nada Um determinado dia Meu pai já tinha deitado Por meio A gente deitava por volta De seis e meia Sete horas no máximo Assim Aí já ia Deitava cedo Dormir já O pessoal fala assim Deita com as galinhas É verdade Então foi coisa Que eu vi Por exemplo Que eu não esqueço E a casa da gente Tinha tramela E tinha um arame Desses farpados Pregado com grampo Que atravessava Com um pau No meio da porta Ah é Não chegou a ver isso? Já vi Já vi Mas não É já vi até Com o arame farpado mesmo É fazia argolinho Algum fazia com couro Isso Meu pai era arame farpado Pregado com grampo lá E atravessava um pau Bem no meio da porta Aí o que que acontece Já tinha deitado Por volta ali Já devia ser Deitado o tempo Já devia ser coisa De mais de oito horas Nove horas da noite Assim A gente sentiu Uma pancada Muito forte na porta Nossa O que será que aconteceu? E por ser um lugar Lançado assim Aí meu pai Tinha uma foice Que chamava de podãozinho Podão Sim Ele pegou Um pedaço de pau E ele deu a volta Rodeou por volta Da casa todinha Não viu Nenhum animal Não viu Nenhum Gente Nada Para você ter uma ideia A tramela Ela não resistiu A pancada E o arame Ele esbirrou tanto Que abriu um palmo e meio Mais ou menos No pé da porta A dobradista Rebentou Sim A dobradista Rebentou A porta afastou Um metro e meio Que ele não conseguiu Voltar a porta No lugar O cachorro ficou a noite inteira Entrando dentro de casa Que tá gritando pro cachorro Porque a porta afastou Mais ou menos Em torno de uns 25 centímetros Do batente lá Aquele arame Ele esbirrou em cima Não arrebentou Mas o pé da porta foi Aí minha mãe já levantou Já fez uma oração lá Minha mãe religiosa também E meu pai ficou meio nervoso Com aquilo Não achou nada E aquilo até hoje Nunca ninguém ficou sabendo O que que foi Daquela pancada O meu pai falava Ele falava Olha Isso deve ser coisa De mula sem cabeça Mas é uma coisa Um comentário Que o pessoal fazia Mas nunca se soube O que que deu Aquela pancada Naquela porta É coisa que eu passei Mas eu falei Tem muita história Aqui por aí Escuta Você é religioso ainda ou não? Eu sou É Sou religioso Zé Maia Eu acho que agora Essa bomba Acho que é pra encerrar Pra encerrar agora Então tá Olha cara Eu fiquei muito feliz De encontrar você Eu também A sua energia positiva Eu quero te dar um abraço Será que a gente consegue Filmar um abraço Obrigado Hoje é alto É alto pra caramba Obrigado Obrigado Muito joia Foi um prazer Igualmente Eu vou pegar um abraço Eu vou pegar um abraço Eu vou pegar um abraço Obrigado.